A paz do Senhor meu querido irmão Felipe Cunha Guedes, tudo bem? Desde já eu te desejo um feliz ano novo para você e a sua família e fico feliz por você falar que é meu fã, apesar de você ser uma criança Obrigado e que Deus te abençoe Sou cansado e sem forças, mas tenho que avançar até que Deus me chame a seu lar E ali tudo brilha, o cordeiro é a luz Onde as noites são claras, são claras, sem paz Sei que algum dia no vale só haverá paz Só haverá paz no vale para mim, eu sei Só haverá paz no vale para mim, eu sei Lá o urso é maço e o lombo também O cordeiro e o leão se dão bem Crianças conduzem as feras com amor E a terra se encherá, o sim desta paz Sei que algum dia no vale só haverá paz Só haverá paz no vale para mim, eu sei Só haverá paz no vale para mim, eu sei E a terra se encherá, o sim desta paz